Música Meu nome é Denise Luna, tenho 27 anos, cheguei até aqui em 2017, me separei de um relacionamento e me senti a necessidade de ter um ar com a minha filha, seguir a nossa vida e foi aí que eu passando na frente estava a construção na hora que viu foi amor à primeira vista, eu falei, meu, é aqui? Música Nesse meio de campo conheci o Henrique, no qual ele também estava com esse mesmo propósito foi que nós começamos a visitar, conhecemos o stand senti muita confiança na corretora por sanar todas as minhas dúvidas, assim tanto de parcelamento de facilidade que a MRV dá me deu todo o suporte também no WhatsApp, o pós-venda, porque isso é muito importante então eu digo que realmente ela fez parte desse sonho junto com a gente, né? Nossa, o momento da entrega do apartamento foi o dia que eu não consegui dormir você pegou sua chave, você entrou pela porta, você sabe que agora é seu mas quando você entra e você vê algo pronto, assim, o acabamento realmente é sensacional, assim essa praça que a gente tem em volta, essa ciclovia, shopping, aí estamos assim como no shopping estação de trem, então essa qualidade de vida de você ter tudo, assim, próximo de você foi o ideal, né? Pra decidir realmente essa realização do sonho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí